A suplementação de vitamina D nos casos de oxioporose. A oxioporose é uma doença marcada pela perda da massa óssea. Isso significa dizer que, com o passar do tempo, os ossos se tornam frágeis e podem ser fraturados com mais facilidade. O tratamento da oxioporose pode envolver a suplementação de vitamina D. O nutriente é fundamental para a saúde óssea. A vitamina D exerce papel essencial na manutenção da fisiologia óssea e, portanto, na prevenção e tratamento da oxioporose. Ela age regulando a concentração de cálcio e fósforo em nosso organismo e age aumentando a absorção desses sais minerais no intestino. Quando há deficiência da vitamina D no organismo, é maior o risco de quedas e fraturas, devido à fraqueza muscular. Em adultos, os ossos se tornam frágeis, oxioporose, com riscos de fraturas espontâneas, alerta o médico. Portanto, formas de adquirir boas quantidades de vitamina D são importantes para o tratamento da oxioporose. Como fazer suplementação de vitamina D? Em primeiro lugar, é importante esclarecer que, antes de iniciar a suplementação de vitamina D, é preciso que um médico faça o diagnóstico da oxioporose e recomende o aporte desse nutriente como forma de controlar a doença. É fundamental que a suplementação de vitamina D seja feita junto ao aporte de cálcio, já que essa associação promove uma diminuição da perda de massa óssea e redução na quantidade de fraturas, segundo estudos. Pode ser necessária também a associação de medicamentos que diminuam a reabsorção óssea. Além da suplementação, vale lembrar que a vitamina D pode ser adquirida por meio da exposição aos raios solares. São necessários de 15 a 20 minutos pela manhã, para que o corpo produza esse nutriente. Isso pode ser complicado para alguns pacientes, como idosos e acamados, e impactar na dosagem da suplementação. A quantidade ideal será indicada pelo médico com base em alguns critérios, como estilo de vida do paciente, uso de certos medicamentos, grau de mobilidade e nível de deficiência nutricional. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.